A Paz do Senhor Jesus seja com todos! É muito bom nós sempre estarmos aqui e saber que em algum lugar alguém está sendo abençoado pelas devocionais. Que conselhos você prefere ouvir? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós necessitaremos de algum conselho. Por quê? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Sim, há dias da nossa vida que nós estamos bem. Há dias que nós estamos nem tão bens assim. E aí nós vamos buscar conselhos, aí nós vamos procurar uma palavra amiga, vamos procurar alguém com quem conversar. Mas a questão é, onde nós vamos buscar esses conselhos? Nos dias de hoje, nós temos acesso muito fácil a informações, a internet, a televisão. Hoje, com o celular na mão, nós temos acesso ao mundo inteiro, a qualquer assunto, a qualquer informação. E se nós não tomamos cuidados, essas informações, elas tendem a nos influenciar. Observe como está vivendo a sociedade. Observe o alto índice de suicídio entre os jovens. Não só nos jovens, nos adultos também. Sabe o que é isso? A confusão da grande quantidade de informações. Queridos, mas olha o que a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, que é o conselho. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Quem está falando isso aqui é o sábio rei Salomão. Ele deu muitos conselhos às crianças, aos jovens, aos adultos. Em toda, a toda família, há algum conselho que Salomão vem trazer e isso está registrado na Bíblia Sagrada. Nós temos que ter um cuidado que com as informações que recebemos, os conselhos que recebemos, nós devemos aprender a separar o que é mentira do que é verdade. Nas muitas informações, muitas vezes nós não filtramos o que ouvimos e muitas vezes nos deixamos ser levados só porque ouvimos. O que eu quero que você entenda é que a palavra do Senhor também diz que nós não devemos viver enganados. As más companhias, elas estragam os bons costumes. Quantas pessoas talvez você conhece e você disse assim, olha, fulano ele era tão boa pessoa, depois de um certo tempo ele se tornou um desobediente, ele se tornou uma pessoa difícil de lidar. Sabe por quê? Conselhos, aliás, maus conselhos, palavras, informações que está ouvindo e está corrompendo, está estragando a vida dessa pessoa. Talvez aí do seu lado, na sua casa, no seu convívio, há alguém dessa forma. E eu quero te dizer uma coisa, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é a bússola, ela é a palavra que vai nos direcionar para o melhor caminho. É a palavra do Senhor que nos orienta, como diz a palavra do Senhor em Hebreus 3. Assim diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Ou seja, não seja rebelde. E assim que possamos entender que mesmo que recebamos conselhos, devemos filtrar, devemos selecionar o que nós estamos ouvindo. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas geram consequências. O que nós estamos ouvindo vai gerar consequências. O que nós estamos ouvindo, e se não selecionamos, se não filtramos, gerarão terríveis consequências. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a entender que os sábios conselhos devemos abraçar. E que aquelas palavras, que mesmo que seja uma pessoa que você considere, tenha confiança, mas Ele te disse algo, e aquilo te incomodou, e você não se sentiu bem, não faça só porque é seu amigo. Ouça a voz do Senhor. O Senhor, Ele tem a palavra certa para você. As palavras de conselho. Como disse Salomão, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Nós pedimos ao Senhor a tua misericórdia, porque nós entendemos que não são poucas pessoas que vivem uma vida difícil, com confusões na mente, às vezes atormentadas, sem direcionamento, e muitas vezes vai buscar conselhos, e os conselhos não são bons. Leva essa pessoa a aprofundar-se ainda mais na ruína, a estragar ainda muito mais a vida. Pai, no nome de Jesus, que nesse momento, todos que estão nos vendo, nos ouvindo, eles possam abrir o coração para o Senhor, entendendo que a palavra do Senhor é a verdade, e que a palavra do Senhor é o conselho de vida para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda cada um, Deus. Ajuda nas dificuldades. Ajuda, meu Deus, quando não encontramos mais saída. Quando não encontramos mais solução para os problemas, o Senhor é a solução. Eu te peço em nome de Jesus, que cada um possa aprender a dar ouvidos aos sábios conselhos, e atender a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.